Conferência da UKMP é o dar continuação com a sua Conferência Nacional da ULUC-NB-Halaona e a Lóron-Sanore-Selima, Fulanzunho-Tinangri-Hungroa-Sanore-Sincia, com o objetivo atuar a avaliação profunda, consolida serviço no Lala-UKMP, oitavo governo constitucional no Parlamento Nacional, inclui e promove estabilidade no implosiono ao desenvolvimento nacional. E a primeira Conferência Nacional mostra a resolução Ida-NB-Reta em aprovação com unanimidade e aclamação o seu delegado MP, o seu partido CNRT, PLP, com o UDT no Frente Mudança. Mas foi em lheu deit fulangatresen, a MP realiza a Conferência Nacional da ULUC-NB-Reta em aprovação de novembro de Inangne e a Centro Formação Tibar, município de Lekissá. Conferência Nacional da ULUC-NB-Reta em aprovação de resolução Ida-NB-Reta em aprovação de novembro de Inangne. A MP decide atualizar a remodelação da estrutura do governo da ULUC-NB-Reta em aprovação de novembro de Inangne. Além de nem noção da remodelação nem apontuado, nem a MP cita e a Conferência Nacional, nem a FOSAI-LUC-NB-Reta em comunicado oficial à MP. Ida, a MP continua a oferir a liderança na entolo, presidente e a MP que irá relacionar na Guzmão. Porta-voz da MP da ULUC-NB-Reta em aprovação de novembro de Inangne. A Nessã Conselheiro Máximo, a MP. A total mata a MP nela a ULUC, continua a fugir para o Conselho Diretivo da ULUC-NB-Reta em aprovação 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 da ULUC-NB-Reta. O ministro da ULUC-NB-Reta em aprovação 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 da ULUC-NB- e cada responsável da Comissão Parlamentar, Comissão Atos Iguê, para cada setor, no linha ministerial, incluindo o São Atorralo Ricas Exercício, ou de reduz montante orçamentos do Estado de Nangriungro à Rua Nulo. Iradahat, a MP solicita o primeiro-ministro Taurumatangrua com apoio ao seu Parlamento Nacional, ao esforço roto para assegurar pagamento de vida, governo União e área de infraestrutura. Iradahat, a MP apoio à decisão do primeiro-ministro Taurumatangrua com a unidade de planeamento e monitorização na avaliação, a atonia da fatem existe, ou alteração da incompetência, a reba plano quinquenal do foco da avaliação e execução do programa. Iradahat, a MP recomenda para o Conselho Diretivo a estabelecer a equipa, o Conselho Diretivo na supervisão, presta apoio técnico em âmbito com ligação à impenhan, incluindo a previsionamento para a proposta do projeto-lei, orçamento-geral-estado Taurumatangrua com o Rua Nulo. Iradahat, a MP considera a noção, a atual remodelação para o governo da UALUC, onde responde para a necessidade de desenvolvimento na ação União, e lhe o contribui para a desempenho do governo União. Iradahat, a resolução da UALUC aprovada e a conferência da Rua KMPN, aplica o caráter vinculativo, resolução da UALUC, a Rua Vigora e a Loronga Berreta, a ONU, a aprovação e a conferência da Rua KMPN. Conferência Nacional MP da Rua Kniem e a Loronga no Senenfo, no novembro, em decomposição, mesa-conferência, com a coordenadora-geral Francisco Calboa de Lai, vice-coordenador Fidelis Manuel Leite Magalhães, no vice-coordenador José Agostinho da Silva. Mas que a Conferência Nacional é importante para destino o governo da UALUC, mas, infelizmente, o presidente do Partido CNRT, a atual liderança máxima, a MP, que irá lacionar na Guzmão Glamarca a presença. No bala ao serviço, Iara Eliur, a moto com o ex-presidente da República, José Ramos Horta, ter Conferência Ásia-Pacífico, com a Paz na Estabilidade e a Cambódia. Mas, a conferência não participa, o se portavoz da MP Toruma Tangrua, Conselho do Partido Conto, José dos Santos Neymour Ibucar, membro do oitavo governo do deputado da MP Sira. Apoio do Partido Conto